Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Instagram do Jus21, o arroba Jus21 Oficial. Vamos começar hoje uma sequência de diversas lives aí, falando sobre várias áreas da advocacia. Hoje a gente vai começar com a advocacia previdenciária, mais especificamente a gente vai tratar na noite de hoje com os nossos especialistas em direito previdenciário, a gente vai falar sobre aposentadoria do trabalhador rural, mas aí a gente vai tendo toda semana diversas lives, vamos falar aqui de superendividamento, vamos falar aqui de fraudes bancárias, vamos falar aqui de como reduzir, claro, sempre voltado para a advocacia, como reduzir valores de planos de saúde, de restituições tributárias, tem muita, muita coisa para ser conversada. Hoje eu vou conversar com a doutora Samara Amaral e doutor Rafael Rosa Romero. Doutora Samara já entrou aqui. Já aceitei a Samara aqui. Vão chegando, vão dando like de vocês aí. Olá, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Samara? Como é que você está? Tudo bom. Minha amiga Cristiana Laís, sem a qual o Jus21 também não existiria, trabalhou com a gente desde o início. Rafael Rosa Romero acabou de entrar aqui. Vão dizendo para mim aí se vocês estão escutando a gente direitinho. Acho que o Rafael mandou o convite. Não, cadê Rafa? Manda o convite aí. Vão falando para mim se vocês estão nos escutando direitinho, está tudo de boa. Deixa o Rafael mandar o convite aqui para a gente começar a bater esse papo. Rafa, manda o convite aí. Isso, acho que chegou agora. Acabou de chegar. Pronto. Doutor Rafael Rosa Romero vai entrar e a gente vai começar essa conversa aí. E você que ainda não segue o arroba Jus21 Cial, segue agora. Professor Rafael Rosa Romero acabou de entrar. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite. Como é que você está, meu patrão? Boa noite, professor Giovanni, querida Samara. Vocês conseguem me escutar direitinho? Sim. Tudo certo. Inclusive, acho que o professor está no estúdio, não é, Giovanni? Tá, Rafael está em condição análoga à escravidão do Jus21 essa semana aí. Gravando 32 horas por dia aí do Jus21. Não deu tempo nem chegar na tela. Bom, eu vou tirar aqui os comentários para que vocês possam ver todo mundo e depois a gente bota os comentários de volta aí. Não esquece de deixar o like de vocês. No final eu abro os comentários aqui para que vocês possam perguntar aos professores. Galera, como, para quem não está sabendo ainda, o Jus21, ele lançou agora em dezembro uma plataforma dentro do Jus21 voltada aos cursos de prática para a advocacia. Nós temos diversas áreas, a gente vai fazer live de todas elas. Nós temos desde direito médico tratando de questões ligadas a planos de saúde, reajuste abusivo, passando por direito digital, direito do consumidor, direito penal, trabalhista, previdenciário, dentre outras áreas do direito. E o direito previdenciário é um que merece um destaque muito grande, porque, assim, em tese, qualquer pessoa que é trabalhador, em tese, mais cedo ou mais tarde vai precisar do direito previdenciário. E a gente vê muitos jovens advogados que precisam começar a trabalhar, muitos jovens advogados que precisam começar a criar carteira de clientes e muitas vezes não se despertam para o direito previdenciário. E, claro, dentro do direito previdenciário existem inúmeras nuances. Por exemplo, eu estava conversando hoje com o professor Rafael Rosa Romero, que é nosso professor da pós-graduação também em direito previdenciário de Jus21, e a gente estava bolando um curso de regime próprio de previdência do servidor. O Rafael trabalhou 11 anos como diretor do maior instituto de previdência do Nordeste, do interior do Nordeste, que foi o Instituto de Previdência de Campina Grande. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa mesmo. É tanto que a gente tem três previdenciaristas no curso de prática. A professora Samara, o professor Rafael e a professora Cádia. Então, tinha que escolher alguma coisa para começar. E a gente escolheu começar com a questão ligada ao trabalhador rural. Mas eu destaco que os cursos de prática do Jus21, da parte de direito previdenciário, não se resumem ao trabalhador rural. Como eu disse, a Samara tem os cursos dela, o Rafael tem os cursos dele. O Rafael hoje combinou comigo mais três novos cursos. A professora Cádia tem os cursos dela, porque direito previdenciário, talvez seja ao lado de direito do consumidor, aquele que mais abre oportunidade e mais abre seara. E para conversar, a gente tem aqui a doutora Samara Amaral. A doutora Samara Amaral é especialista nessa questão de aposentadoria do trabalhador rural. Tem uma ligação muito grande com o interior do Nordeste aqui. E o professor Rafael Rosa Romero, que também dispensa apresentações. Como eu disse, ele durante 11 anos foi diretor do maior instituto de previdência do interior do Nordeste brasileiro. Não é só da Paraíba, nem do Pernambuco, do interior do Nordeste brasileiro. Então, antes da gente começar, eu vou provocar vocês dois. Mas rapidamente, ladies first, Samara, seu boa noite aí, depois, Rafael, para a gente meter bronca aqui. O que o pessoal quer é tirar dúvidas e saber as coisas sobre aposentadoria do trabalhador rural. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa live aqui, juntamente com o professor Giovanni, com o professor Rafael. E a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal, falando dos cursos de práticas do Juiz 21, que é lançamento, novidade aí, conforme o Giovanni falou. E hoje vamos falar especificamente desse ramo aí, desse pedacinho aí do ICBR e do direito previdenciário, que são a parte de benefícios rurais, dos trabalhadores rurais, especificamente o segurado especial, o tão falado, tão famoso, o agricultor aí na nossa região do interior do Pernambuco e em vários interiores. Rafa, teu boa noite aí, Rafa. Boa noite, pessoal. Doutora Samara, querido Giovanni. Giovanni, você me apresenta aí como uma pessoa do regime próprio de previdência social, que de fato eu sou. Mas como você disse, a ideia do custo de prática que é uma ideia de ser uma porta de entrada para aquela pessoa que quer iniciar na sua advocacia e já fazer aí dinheiro, né? Já ter alguma remuneração de uma forma mais imediata. E a previdência voltada para o trabalhador rural foi a minha porta de entrada, Giovanni. Eu comecei com previdência do trabalhador rural ali em 2008 e até 2015 a gente tinha duas mil ações na Justiça Federal em Campina Grande. Você tem noção da Ana Lava da Justiça Federal. Então a gente trabalhou bastante com a previdência do trabalhador rural mesmo. A segurada especial como um todo, tanto o produtor rural como o pescador artesanal. O produtor rural, ele se divide em duas, basicamente três categorias, vamos dizer assim, mas o Nordeste mais duas, que é o agricultor, o pecuarista, que é aquela pessoa que cuida de animal, o agricultor que cultiva, né? E o extrativista, que extrai da natureza. E essa pessoa, ela é mais comum lá no, mais para o norte do país. Mas temos também o pescador artesanal. Então a gente trabalhou com essas pessoas, com o alenco de pescadores, trabalhou lá com o sindicato na época. Na época, inclusive, a gente vai conversar um pouquinho hoje, acredito, sobre isso. Na época, a previdência do trabalhador rural, ela era bem diferente do que ela é hoje. A gente tinha uma forma de comprovação do exercício de atividade rural bem diferente do que nós temos hoje. Inclusive, o custo da doutora Samara, ele está bem interessante no sentido de você, de ajudar você, advogado, a saber como fazer essa relação. Porque, Giovanni, é uma coisa que é interessante, mas existe uma diferença para a INSS, que é você comprovar a atividade rural e você comprovar a sua relação com a terra. Ou com a pesca, no caso do pescador. Então são duas relações diferentes. A relação da sua atividade rural e a relação com a terra. E aí essa situação foi sendo modificada, especialmente no governo passado, houve uma modificação mais brusca. E hoje nós temos uma forma de comprovação diferenciada que se o advogado, Giovanni, não pega isso, e eu já sei que está na emenda do custo da doutora Samara, ele não consegue simplesmente trabalhar. Não consegue, porque ele tem que saber a forma adequada, administrativa e judicial, de comprovar a relação da atividade e a relação com a terra. Beleza, Rafa. Samara, então deixa eu fazer a primeira provocação. Para o cabra que está ali, que tirou a carteira da UAB dele agora, acabou de receber a vermelhinha, a carteira da UAB, não tem dinheiro para pagar nem a primeira anuidade ainda, não tem escritório, está despachando na sala da UAB dos fóruns aí. É interessante esse setor da aposentadoria especial, da aposentadoria do trabalhador rural, vamos chamar de trabalhador rural, o contexto todo que o Rafael colocou. É interessante? Tem demanda? Como é que funciona? É difícil de começar? Rapaz, Giovanni, demanda tem demais, porque, assim, 90% dos meus processos são exatamente desse público voltado para a rural, né? E aí tem muitos benefícios, né? Hoje em dia tem salário maternidade, né? Ali a pessoa que está tendo filho, tem a aposentadoria propriamente, tem o auxílio doença quando se acidenta. Então, assim, demanda tem, o que falta são profissionais qualificados. E aí o nosso curso está trazendo isso, né? Para o jovem advogado, trazendo os macetes, né? O que deve ser feito. Porque hoje em dia o que tem, como o professor falou aí, né? É muito assim, às vezes é rural e é difícil de ter essa comprovação com relação a ser rural, a questão de prova da questão da terra. Então, assim, demanda tem, né? É muito, é um campo muito vasto, como eu falei, assim, 90% dos meus processos são voltados. E é... Desde o meu início da advocacia, como jovem advogada, foi o que abriu, né? A porta de entrada e continua até hoje. Então, assim, demanda existe. E como é que faz para provar, Samara, que o cara é trabalhador rural para ter direito a esse benefício? Bota um bucate e feijão em cima da mesa e pergunta qual é a diferença do feijão rajado, do feijão rasteiro, do feijão de corda. Como é? Tem essa parte aí, quando, antes de chegar nessa fase aí, né? Que aí seria mais especificamente para... Em audiência, né? Rural, na justiça. Mas é como o professor Rafael falou, né? Atualmente está um pouco diferente, né? Teve recentemente... Antes o agricultor ali para comprovar esse exercício, né? Tinha na APS, que é a agência da Previdência, tinha uma entrevista lá, né? Para entrevistar e saber se o cabo levava rosto de todo o tamanho, porque o servidor ia fazer todas as perguntas pertinentes ali, aquela comprovação do exercício da atividade rural. Mas, recentemente, não tem mais essas perguntas, né? A prova é tudo documental na seara administrativa, o que é muito interessante, né, Giovanni? Porque facilitou, né? A comprovação, de certa forma. Porque se tiver documento, o que vale é a documentação. Agora, se não tiver, aí é que dificulta. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande, né? De saber fazer um processo administrativo perfeito, né? Para evitar esse tipo... Identificação dos períodos, desde quando vai comprovar que está exercendo essa atividade, né? Passou por várias terras, é proprietário, ou está ali ligada à terra como comodatário, parceiro, né? Tem as situações que a gente explica muito bem nessa parte inicial do curso, né? Eu trago muito isso. Quase que uma parte teórica que tem que ter totalmente ligação, porque a gente tem as questões de descaracterização da atividade. Então, assim, tem que saber... Tem alguns conceitos materiais muito importantes. E, assim, atualmente, é mais fácil conseguir esse benefício administrativamente no INSS do que propriamente na justiça. Porque, como eu falei, no INSS não tem mais essa entrevista. É só documentar. Eu tenho a documentação... Deu certo. Deixa eu jogar a batata quente para a Rafael, tá certo? Rafael, mas veja, eu sou do sertão, eu sou criado ali no meio do sertão, e eu conheço muita gente ainda lá no sertão que tirou uma certidão de nascimento depois de grande. Que o cara tem uma carteira de identidade porque precisa receber o Bolsa Família. Então, assim, como é que para esse pessoal que não tem documentação... Por exemplo, tem um morador na minha terra que está lá desde a época do meu avô. E ele nunca teve um documento, ele nunca teve um papel de bicho assinado para nada. Quando ele precisou dar entrada numa questão para receber, se eu não me engano, numa antena parabólica que o governo estava dando, quando mudou, ele me pediu para emprestar um comprovante de luz que é em meu nome. Como é que essa pessoa, Rafael, prova, já que agora o procedimento é muito mais documental, se ele não tem documento? É, Giovanni, essa questão da comprovação, ela é o cerne da advocacia. Especialmente para trabalhador rural. Você está falando de uma figura muito específica de trabalhador rural, de uma espécie muito específica, que é o segurado especial. Mas o trabalhador rural, Giovanni, antes de tudo, antes de responder diretamente a sua pergunta, a doutora Samara falou que o curso dela traz uma base inicial teórica voltada para a prática. Mas o trabalhador rural... Exatamente. A apresentadoria do trabalhador rural, ela não se refere, os requisitos para ela, que são a redução na idade, ele não se refere apenas ao segurado especial, a essa figura específica aí. O trabalhador rural, Giovanni, pode ser um empregado, um empregado rural, pode ser um trabalhador avulso rural. A doutora Samara vai explicar o que é isso, um contribuinte individual rural, certo? E também temos o segurado especial rural. Então, a postura do trabalhador rural, veja, é diferente da postura do segurado especial. Até da forma de comprovação. O requisito vai ser o mesmo, mas como comprovar é diferente. Então, quando você fala de comprovação, a gente precisa entender de quem se trata esse trabalhador rural. Você descreveu uma figura muito comum aqui no Nordeste, inclusive, que é o segurado especial. Essa pessoa, primeiro, ela precisa comprovar, Giovanni, não é só ela ser do interior, é que ela tem atividade rural. E se ela não tem documento sem nome próprio, aí uma coisa, abre-se um leque de possibilidades que a Previdência, ela já reconhece em Ceará Administrativo em alguns pontos, mas no judicial isso é muito mais aceito, que é a prova emprestada, Giovanni. Às vezes, essa pessoa que não tem um comprovante de residência, ele teve o pai que é aposentado rural, tem documentos de empréstimo rural, compra de ferramenta na mercearia, ele tem recebos, comprovantes. Ele tem um empréstimo, ele recebeu grãos, ele tem lá uma DAP, que atualmente é a CAF. Então, enfim, ele tem o pai dele, ou a mãe dele, que também já utilizou prova emprestada, tem esses documentos. E aí, esse conjunto de documentos, Giovanni, num processo judicial, juntamente a provas testemunhais adequadas, robustas, bem confiáveis, vai gerar um complexo probatório aí, vai gerar aí um conjunto probatório que vai fazer com que o Poder Judiciário reconheça que aquela pessoa teve sim atividade rural. Então, não basta ser lá do interior, vai ter que ter a comprovação de que ele tem atividade rural. É porque tem no... Ô, Gossamana, que é mais fácil resolver isso? Pela via administrativa ou pela via judicial hoje? Hoje. Ou não tem? Depende de caso a caso. Então, se for segurado especial, a via administrativa está bem mais favorável, tá? Mas, assim, se for das outras características dos outros aí, né? Se não comprovar, aí, de toda forma, de toda forma, indo para o Judiciário, né? Querendo ou não, ele vai... Não tem mais essas perguntas que tem lá no administrativo, né? Então, documental. Administrativo é documento. Tá lá, vamos lá. O empregado, que é uma das categorias, porque trabalhador rural é gênero, né? De quais são espécies desses outros aí. E aí, vamos lá. O empregado, né? Que tem um vínculo na CTPS. A própria CTPS ali, se está no ramo ali da... Voltado para esse ramo gurícula, já comprovaria, né? Porque é prova plena, né? A não ser que tenha alguma rasura, algum indício de fraude e tal. Mas, assim, ele indo para o Judiciário, né? Ele vai passar por uma entrevista que não tem uma audiência, né? Que não tem na Seara Administrativa atualmente, entendeu? Porque essa entrevista, o professor sabe bem, e ela foi substituída pelo principal documento que comprova hoje é a autodeclaração, né? Então, assim, a autodeclaração rural é um formulário que você vai preencher com as qualificações ali, a identificação pessoal, tamanho de terra, que é muito importante hoje em dia. Enfim, a forma que exerce, se é em regime de economia individual ou familiar. Então, assim, indo para o administrativo, tem a documentação mais fácil. Então, deixa eu entender aqui uma coisa. E eu estou fazendo provocações de lei com o que é para o nosso público se sentir participante aqui, Samara. Vamos imaginar, então, que o advogado, principalmente o jovem advogado que está começando, se ele tiver um bom conhecimento sobre essa instrução inicial administrativa, como preencher, o que colocar, em tese, ele tende a resolver mais rápido o caso do cliente dele e poder ter uma demanda maior. Seria isso? Exatamente. Porque, assim, atualmente, o INSS conclui ali um processo mais ou menos 45 dias, 90 dias, tem até um acordo dessa questão dos prazos. Então, imagina, deu a entrada, está tudo muito redondo, documentação está muito boa, preencheu tudo muito correto, utilizou o tempo, as provas melhores, trouxe. Porque eu pego muito processo administrativo, Giovanni, indeferido, que quando eu olho, poxa, tinha tudo para ter dado certo, entendeu? Mas foi feito da forma errada, entendeu? Então, assim, estando tudo muito redondo, imagina aí dentro, para você ter noção, hoje, atualmente, tem as concessões praticamente automáticas, né? Se estiver tudo muito redondo ali, integralizado, o robôzinho do INSS vai conceder o benefício praticamente automático. Eu já tive concessão em cinco dias. Então, imagine, cinco dias, a pessoa não tem nem, teoricamente, tanto atrasado para receber, mas vai estar recebendo no próximo mês, entendeu? Então, assim, é um dinheiro rápido a parte administrativa, sendo na justiça, a justiça federal, ela acaba, especializada, ela acaba sendo mais rápido do que uma justiça estadual. Mas a parte administrativa hoje está muito, estando muito redonda a documentação, é muito mais rápido. E esse caminho das pedras, Samara, de como instruir inicialmente administrativamente, até para poder dar volume, porque eu sempre digo, pelo menos na área penal, eu digo, para quem está começando, o volume é importante, só que você não pode ter um volume de um cliente que lhe demande 90 dias num processo, só aquele cliente que você não consegue ter volume. Você ensina essa instrução no seu curso? O aluno que hoje vai entrar no site do Jusitinho vai dizer assim, poxa, eu quero esse curso da Samara, ele aprende com você na prática, porque na teoria tem muita gente falando, mas ele aprende na prática com você a fazer essa instrução inicial? Ele aprende, Giovanni, tanto é que a ideia do curso é justamente essa, curso de prática voltado para o jovem advogado, e aí eu ensino, eu até já gravei, e tem vários processos administrativos, eu analiso, junto com o aluno aí, vai ver, o indeferimento, o motivo, o que tem de errado, eu bato muito na questão de data e profissão, e enfim, é um curso, acredito que, muito bom nesse sentido de prática, que é o que os alunos, o jovem advogado precisa e ele gosta, prática em si, tem vários processos que a gente abre, processo mesmo, tudo lá tampadinho, quanto da questão do sigilo aí do cliente, mas tem o processo administrativo do início ao fim, ensino como preencher a autodeclaração, da forma correta, abre o processo para mostrar, isso aqui está errado, por isso que indeferiu, entendeu? Então, é um curso voltado, pensado nisso, foi pensado nesse público. Quer dizer que, por exemplo, o cara comprou o seu curso, se ele pegar um cliente, ele já pagou o curso, já valeu a pena e já sobrou dinheiro, ele só precisa de um cliente para pagar o seu curso, né? Exatamente, exatamente, porque o custo, o valor desses cursos de prática está muito acessível, justamente pensando na pessoa ali que está iniciando e está precisando de recursos, precisando de um curso bom, de prática mesmo e que caiba no bolso, né? Ô, Rafa, e eu chamo de Rafa porque é o curso na intimidade aí, professor Rafael Rosa Romero, desculpa. Rafael, você falou que você começou com o previdenciário do segurado especial, né? Do trabalhador rural, chegou a ter 2 mil processos logo no início. Qual é o caminho das pedras para fazer essa primeira captação? Porque, por exemplo, no penal, o que a gente vê muito é o seguinte, fulano resolveu o meu caso, então eu vou indicar ele para um colega que está na mesma situação. Mas, para quem está começando, quando você começou, o que foi que você fez para ir do primeiro cliente a 2 mil, assim? O que foi que você fez para fazer essa captação? Esse período, Giovanni, ele não foi assim tão rápido, foi de 2008 a 2015 que a gente chegou nesse número, mas poderíamos ter chegado muito mais se tivéssemos utilizado de outras formas de prospecção aí. Mas a minha, ela foi uma prospecção bem interessante, é uma pergunta bem interessante essa, Giovanni, porque o que aconteceu? Eu já era professor universitário nessa época e eu tinha muito aluno na faculdade em que eu ministrava, Campina, ela é um polo, então, no entorno ali de Campina Grande, tinha muita cidade e as pessoas iam fazer faculdade nessa instituição em que eu ministrava a aula. E eu tinha muita gente de fora. E aí, eu ministrando aulas, certa vez, alguém me fez uma pergunta e eu tive uma ideia, Giovanni. Não foi exatamente como eu, eu estou falando como eu escalei, mas como eu comecei mesmo foi o seguinte, tinha uma secretária lá em casa que ela teve uma filha, tinha uma filha de 19 anos que engravidou. E aí, ela pediu o salário de maternidade e esse manifesto foi negado pelo INSS. Nessa época, não existia a tramitação eletrônica do requerimento administrativo. A gente ia lá na agência. E aí, eu comecei, Giovanni, porque eu não tinha noção, porque eu não paguei essa disciplina na faculdade. Até hoje, tem muita faculdade que não oferece direito previdenciário. E aí, eu não paguei essa disciplina na faculdade. E aí, eu não tinha noção de nada. A nossa secretária perguntou, Rafael, você é advogado agora, né? Com a ABE e tudo, né? Eu disse, sou eu. Com a ABE e tudo. Com a ABE e tudo. Aí, eu disse, sou eu. Ela fez, olha, depois você já tem um negócio para resolver. Minha filha pediu, ela não é necessário, mas a maternidade foi negada. E aí, eu disse, meu Deus do céu, logo isso, porque eu não tenho nem noção para onde vai. Sabia o que era lei, o que era nada. Então, eu falo o seguinte, manda ela vir aqui. Eu sempre fui corajoso, Giovanni. Então, manda ela vir aqui. Acho que essa é uma condição sim, né? Qual é não para a pessoa advogada? Tem que ter coragem. Vai-se embora. Entra. E aí, eu peguei ela e fui lá no INSS. Aí, cheguei lá no INSS, sentei e o servidor, ele disse, olha, não, foi negado porque você não comprovou isso, isso, isso. Se você trouxer isso, 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 a gente analisa. Foi uma aula que eu tive, sensacional, maravilhoso. Fui com ela, traje esse documento, não sabia por que eles eram importantes. Consegui o documento, levei lá, o benefício foi concedido. E aí, como diz a Bíblia em Gênesis, eu vi que aquilo era bom, Deus viu que era bom, né? Eu vi que aquilo era bom e continuei lá, Giovanni, com esse negócio de rural. Aí, qual foi a ideia que eu tive? Tinha um aluno meu que ele era muito proativo, né? E ele sempre falava comigo, gostou de mim, assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o seguinte, amigo, ele falou em uma passagem que ele era amigo do radialista da cidade. Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar na época, 2008, por aí, vou te dar 50 reais, imagina, 50 reais lá em 2008. Para você, você vai oferecer 40 reais ao radialista, vai ficar com 10, para você conseguir uma entrevista para mim na rádio, lá no interior. Eu quero sábado de manhã, de 6 horas da manhã, no sábado. E eu vou levar, eu vou dar 4 perguntas e o radialista vai me fazer essas 4 perguntas. Veja se ele quer. Aí, na hora, o cara ficou doido com 10 reais, estudante de interior, na faculdade particular, 10 reais e dar 40 para o radialista. Nem sei como foi que ele dividiu isso, só que ele chegou com a resposta. Olha, consegui a entrevista. Então, eu fui na cidade dele, no sábado, pela manhã, 5 horas estava lá, saí de madrugada. Levei as 4 perguntas, o radialista me fez as 4 perguntas sobre o trabalhador rural, sobre o segurado especial. Respondi as 4 perguntas. E aí, eu perguntei para o cara se eu conseguia ficar indo lá toda semana. E aí, ele fez. Ele, não, vamos aceitar. Se o senhor me dando um negocinho, eu ajeito, ajeito. Eu fui, dando um negocinho para ele, diminuí um pouquinho, o negocinho que era alto. Fui dando um negocinho para esse radialista. Chegou no quarto, na quarta semana, eu disse assim, ó, você vai conseguir, falei com meus alunos, você vai conseguir umas cadeiras de plástico mesmo, na garagem da sua casa, que ele me levou na casa dele, eu vi que tinha uma garagem, vai botar aqui e eu vou fazer uma palestrinha e vou anunciar na rádio. Quem participar dessa palestrinha aí, eu analiso a situação dele. Aí, na rádio, eu respondi as perguntas da vez e disse, ó, quem tiver interesse, eu vou estar no endereço tal, 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 de 10 horas da manhã, que era o tempo para o povo chegar. 80 pessoas apareceram lá. 80 pessoas apareceram nessa garagem. Tinha 30 cadeiras. Porque o idoso, ele vai com o gerro, ele vai com o filho, ele vai com outras pessoas, ele não vai sozinho. Aí, eu fiz uma palestrinha, estava com a impressora já e um computador para digitalizar documento e já fui pegando ali. Nessas 80 pessoas, eu lembro que eu peguei 32 contratos de honorários nesse dia. Nesse dia, só nesse dia, 32 contratos de honorários e desses 32 contratos de honorários, a gente conseguiu aí êxito em mais de 50% desses benefícios na época. Aí, o nome começa a rodar na boca dos 40, né? Exatamente. E aí, eu comecei a replicar isso em outras cidades pequenas. Porque qual é a dificuldade de você ligar para uma rádio hoje em dia, 2023, e dizer, ei, querido, eu posso... Você tem um horário para fazer uma entrevista com você? Como é que funciona? Paga? Como é? Qual é o tipo de advogado para fazer isso? Porque, às vezes, ele não tem ideia de prospecção, Giovanni. Às vezes, ele não tem ideia. E isso aqui é uma grande ideia de prospecção. Às vezes, o cara é do interior, mas não usa a rádio que tem. Seis horas da manhã, todo agricultor está escutando. E no interior, o pessoal que é na capital não faz ideia do peso que a rádio tem no interior, são aquelas rádio mais... Rádio Infusora Tabira, Rádio Vila Bela de Serra Talhada, Rádio Salgueira, é muito forte. Os tanços são alguns que me vêm à cabeça. Ou, Samara, é você. E pegando esse gancho... Vai, termina. Não, mas imagina você quatro semanas nesse meio de comunicação tão utilizado. Quatro semanas seguidas. Foi como é que eu comecei. A ideia foi essa, prospecção. E você, Samara? É bem parecido aí nesse... Eu me utilizo até hoje, eu vou pra... Não vou pra rádio, professor Rafael, mas eu vou pras associações rurais. Eu vou pra associação, falo com o presidente, não no sindicato propriamente, mas tem as associações. E aí eu vou, participo da reunião, vejo qual é a data naquela comunidade, naquele sítio, vou lá, assisto a reunião e quando é no final me coloco à disposição pra dúvidas. tudo bem tranquilo, sem slides, só um bate-papo. E aí surgem várias dúvidas, várias dúvidas. E é muito bom estar trazendo essa informação porque esse público, ele carece muito, né, de provas, tem muitas dúvidas. Uma coisa, o agricultor ali, segurado especial, ele sabe. A idade, a questão de idade, eles são ligados, né? São ligeiros. Agora, quando parte pra prova, e assim, tem muita prova fraca nesse decorrer. Então, eu trabalho sempre isso que eu tenho oportunidade todo no meu interior. E eles, hoje em dia, eu nem me ofereço mais porque eles, quando sabem que eu tô na região, eles já me chamam, perguntam se eu tenho como ir lá no final de semana. E eu adoro essa parte de passar essa informação e querendo ou não, saem alguns contratinhos dali também, né? E o pessoal, Samara, quando fala em trabalhador rural, o pessoal associa muito com o Nordeste, mas a gente esquece que tem regiões do país que tem um tipo de trabalhador especial que o instrumento probatório é bem mais fácil. Por exemplo, você chega ali no Vale do Paranapanema com o pessoal que é de São Paulo que está nos assistindo, chega no Rio Grande do Sul, a maioria é carteira assinada, existe de CTPS e é uma demanda que em tese o instrumento probatório é bem mais fácil, né? Exatamente. Entendeu? Exato. E também, essa região também, Giovanni, tem muita gente que veio da roça, né? Também. Sudeste e tal, tem muita gente que um dia já também estava lá no interior com os pais. então tem umas situações que dá para trabalhar também em tempo rural, tá? Que é bem bacana também. Não está nesse curso, vai ser até um curso próximo, tá? Porque esse curso é mais quando pega para se utilizar nos tempos rurais, o professor Rafael sabe aí que já entra na parte de aposentadorias programadas, Ela não é propriamente pura de ali do rural em si, né? Basicamente, mas é já aposentadorias programadas que aí futuramente acredito que vai ser até um muito bom trazer também essa parte, sabe? Desse tempo rural. Mas, vamos lá, dando continuidade. Samara, qual é a idade mínima hoje para homem e mulher se aposentar? Uma das vantagens aí é justamente essa redução, né? Que aí é 60 anos, né? Não teve nada de modificação com a emenda. 60 e 55, continua, né? Ela pega a redução lá do artigo 48 lá da lei de benefícios da aposentadoria urbana, né? E aí tem essa redução. Ficou 55 mulher e 60 anos para homem. Certo. Bem, agora deixa eu fazer uma outra pergunta e depois eu vou jogar outra bola para o Rafael. Eu tive uma experiência muito curiosa, como o Rafael disse também, eu nunca paguei previdenciário na minha vida, eu terminei minha faculdade sem saber o que era previdenciário, até hoje eu não sei, tanto que quando meu pai morreu, eu liguei para o Rafael para o Rafael fazer o cálculo de quanto minha mãe ia receber, porque eu não tinha a menor noção. Eu nunca nem tinha ouvido falar que tinha redução de pensão, foi o Rafael que me explicou. E tem uma pessoa que é primo nosso, primo segundo grau nosso, lá do interior, lá do Serra Talhada, que trabalhava numa outra propriedade do lado da minha e quem aposentou ele foi você. E ele chegou para mim que quem aposentou ele foi você. Eu não sei se eu cheguei a ele comentar isso. mas a mulher dele, não sei se é de São José do Egito, é de Tavília, de alguma coisa assim da sua área ali na cidade. Da região. E alguém lhe conhecia e indicou, enfim, e foi você que aposentou. E uma das coisas que me chamou a atenção, a gente conversando, ela me perguntou o que é que tinha que fazer, o cara lá, eu disse, eu não faço a menor ideia, eu não sei nem para onde é que vai, se você dá um tiro num, você liga para mim. E aí a mulher dele estava lá assim, não, mas tem uma advogada que não sei quem me indicou e eu sei que foi bater em você. E aí depois, quando eu reencontrei ele, eu disse, e aí, como é que está? Ele disse, rapaz, a doutora me aposentou, estou aposentado já, vou receber um retroativo de alguma coisa. Eu disse, eu perguntei, quem foi? Ele falou o seu nome, você foi minha aluna. O que é que você achou? E uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou assim, ela fala de um jeito que a gente entende. E para a gente que é do mato, do sertão, isso acaba tendo um peso que talvez para quem não é, não tenha. Rafael também é do interior, ele sabe disso. Eu vejo, às vezes, muita gente querer tratar aquele cara que é mais rural, aquele cara que é mais do interior, que ele é um cara muito esperto, muito inteligente, mas, às vezes, ele tem uma linguagem diferente e valores diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão também do advogado, entender que ele precisa ter uma identificação com o cliente, que foi o que me relataram em relação a você. O que você fala sobre isso, Tamara, na sua experiência aí? Voltou. Tamara? Deu uma travadinha. Deu uma cortada aqui, mas estão me ouvindo, né? Deu uma cortada. Tá. Tá tranquilo. Então, Giovanni, na realidade, essa parte, eu nunca tive dificuldade, porque, assim, como eu sou do interior e eu sou filha de pais agricultores, minha mãe e meu pai, hoje em dia, são aposentados como rurais, então, eu sou criada nesse meio, então, é um meio que eu tenho contato com o agricultor, o segurado especial, então, com esse público mais voltado para a roça, para esse meio. Então, minha linguagem é fácil mesmo, e, assim, eu pratico quase uma agricultora ali, né? Porque tem essa facilidade em razão disso. Inclusive, a minha primeira, o meu primeiro processo, professor Rafael, como de aposentadoria rural, foi na justiça, o meu primeiro processo lá no ano 2016, foi o do meu pai. Eu tive esse privilégio, né, de aposentar meu pai, o INSS... Então, é muito importante, Giovanni, saber falar a linguagem do seu cliente ali, do seu segurado especial, do agricultor, dessa pessoa que, geralmente, é de baixa instrução, estudou ali até a primeira, quarta série, então, não entende muito bem, não fala, né? Não tem que ter essa fala rebuscada, não tem que ter esse juridiquês, né? O cliente que ele vem, eles gostam muito assim, desse meu jeito mesmo, como você falou, porque é acessível, né? É fácil e aproxima, né? O cliente aproxima. Então, eu não tive, no meu caso, eu não tive dificuldade, porque eu sou desse meio mesmo, assim, inserida, convivo, sempre quando eu tô lá no interior, chega um, chega outro, que é desse meio, né? Então, eu não tive, mas é super importante, né? Saber o que falar, a forma mais simples, né? Se alguém que for atuar, né? Comprar o curso e não fosse especificamente, né? de pais agricultores ou bem do interior, mas, assim, procurar, eu explico essa questão, né? De ter um, ser uma linguagem fácil e não dificultar no contato, né? Porque eles se sentem acolhidos e aí dá tudo certo. Ô, Rafa, o Raão, a gente tá falando da aposentadoria trabalhadora rural, mas o juiz tem outros cursos da área pré-evidenciária. Por exemplo, os seus cursos, quais são, hoje, já que você tá gravando aí? Fala pra gente um pouquinho. Giovanni, hoje, eu tô gravando aqui especificamente uma pós-graduação, né? A parte de processo judicial e recursos na prática. No entanto, Giovanni, vai ter um pouquinho disso também no nosso curso. Os nossos cursos oferecidos pela plataforma do Jus 21 são de aposentadoria do professor, tá? E também a de pensão por morte. Pensão por morte, nós tivemos aí uma modificação bem sensível trazida pela emenda constitucional 103, tá? Então, tem várias implicações. A pensão por morte é um curso, hoje, essencial para o advogado previdenciarista, né? A gente vai ver, trabalhar ali questões de quem pode receber a pensão por morte, se a pensão por morte pode ser acumulada com outro benefício, quando ela pode ser acumulada com outro benefício, quanto o INSS vai poder reduzir da pensão por morte, ou se não vai poder reduzir, tem a hipótese que ele não pode reduzir, certo? Então, vamos trabalhar isso. E professor, Giovanni, ele tem uma coisa, por que eu escolhi falar primeiro de professor, né? Por que, Giovanni? Primeiro, é uma categoria que eu vivo bastante esse tipo de processo, né? Então, é muito bom a gente falar daquilo que a gente vive de verdade, como a doutora Samara faz o dela aí. Eu fiz bastante a aposentadoria de segurado especial, fui migrando um pouquinho aí para o urbano, né? A gente tem ainda processos. Ontem mesmo recebi uma decisão de um processo de segurado especial, nacional. Mas, a professor, Giovanni, é uma coisa que, em razão do meu contato com a administração pública, eu tive bastante contato com o professor. E aí, você para para pensar, imagine todas as escolas privadas de ensino infantil, fundamental e médio do Brasil, a quantidade de profissionais que a abriga. Mas não é isso, Giovanni, aquilo que impacta mais. As pessoas não percebem. Mas, se você parar para pensar, nós temos no Brasil hoje 5.570 municípios. Nem todos possuem regime próprio de previdência para o servidor, Giovanni. E aí, esses municípios, mais de 3.400, contratam professores e esses professores estão vinculados ao NSS. O benefício deles vão se dar pelo NSS, Giovanni. Isso é uma coisa que eu falo no início do meu curso. Eu mostro um quantitativo, uma estatística. E aí, você tem estados, 26 estados. Esses estados também contratam servidores. Mas, no caso dos estados e da União, que tem ensino infantil, fundamental e médio, a maioria é RPPS. Mas tem uma coisa. Sabe o que acontece, Giovanni, também? Acontece que, na ausência de concurso público, os estados e o governo federal acabam contratando por excepcional interesse público. e aí, esse professor que foi contratado por excepcional interesse público em um ente federativo que possui regime próprio de previdência social, ele vai se aposentar pelo NSS também. Então, você tem professor federal que se aposenta pelo NSS, você tem professor estadual, você tem professor do Distrito Federal e você tem professor de mais de 3.400 municípios, fora Giovanni, professor, professores de todas as instituições privadas de ensino infantil fundamental e média do país. Então, a quantidade de profissionais dessa área é absurda no Brasil. E outra coisa, quando você pega ente público, município, estado, a maior quantidade de professores, aquele maior volume de uma categoria, a maior quantidade de servidores, o maior volume de uma categoria é sempre a do professor. E aí, o professor, ele tem várias implicações. Por exemplo, o reajusto magistério. Para quem é, como é que se dá o reajusto magistério, isso é uma coisa que a gente vai falar no nosso curso de prática. Então, todas as implicações voltadas ao professor, nós vamos trabalhar. E o advogado que adquiriu o nosso curso lá de professor ou de pensão por morte já vai ter, Giovanni, uma ferramenta para trabalhar. Você sabe o cara que trabalha com... Sabe o que me ocorreu? Desculpa, Rafael. Sabe o que me ocorreu? Ocorreu que se você pegar aposentadoria especial, trabalhador rural, aposentadoria do professor e pensão por morte, você talvez esteja falando do maior mercado da advocacia do país. Não é só da advocacia para evidenciarista. Você deve estar falando aí do maior mercado de advocacia que você tem no país. Aí eu vou fazer uma pergunta, fiquem à vontade se não quiserem responder, mas para eu poder concluir meu raciocínio. Se eu chegar hoje no escritório, não vocês que são advogados já estabelecidos, é conhecido, mas eu vou pegar o cara, vai ser... o primeiro crente dele serei eu. Quanto é um contrato desse de partida? Deve ser um contrato de partida, não sei se é de resultado. Quanto é um contrato desse aí? O cara vai cobrar quanto? Só para fazer uma conta de padaria aqui com quem está nos assistindo. São situações diferentes, porque aí ela trabalha com segurado especial e eu estou falando aqui de situações urbanas. Me dê uma média, some os três, divida por três, me dê uma média. Não, vamos lá. Não, como não? Isso é uma das coisas que a gente fala, a gente ensina a cobrar também no nosso curso. Então, hoje, Giovanni, uma média é o seguinte, vou dizer uma média baixa, 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 dali para cima. Você vai cobrar R$ 5 mil de contratual, mais 30% sobre as parcelas vencidas e 30% da primeira anuidade vim em senda. Isso a gente explica ao advogado como é que ele vai fazer. E doutor Samaratti sabe que eu estou falando de uma cobrança baixa. Então, peraí, vamos fazer uma conta aqui. Bora. Eu não vou nem entrar Peraí, Giovanni, não venho a querer vir para esse lado, não, viu? Não, eu não vou, não, é porque eu dei uma consultoria para uma rede de supermercado daqui que foi dois dias de trabalho e quando eu disse o preço, o Rafael disse que cobrou barato demais. A gente conversou não, e foi, Rafael? Foi. Foi barato demais. Ele disse que cobrou barato demais, devia ter cobrado mais caro. Mas vou fazer uma conta, eu não quero nem saber das parcelas vencidas e das que vão vencer. Só quero saber do contrato, 5 mil reais. Aí eu fico pensando, a gente colocou 40% de desconto agora esse mês nos cursos de prato. O custo da professora Samara é 400 e um quebrado, com esses 40%, os dois de Rafael dá 800 e alguma coisa, a soma dá 1.300 e 1.400. Quer dizer, se eu fosse um jovem advogado que não tivesse cliente nenhum e quisesse começar, eu ia pegar aqui e comprar os três cursos, 1.400 eu ia dividir em 12 vezes sem juros no Jus 21, ia ter os três cursos que vocês, e em tese, se eu não arrumasse, pelo menos um cliente que pagasse o curso e ainda sobrasse o dinheiro para eu pagar a primeira prestação da minha moto, é porque eu tive que desistir da advocacia, porque o mercado de trabalho que se manifesta é gigante. Então, fica uma dica para você que está nos assistindo. Se você pode fazer um investimento muito pequeno, você entra no site do Jus 21 agora, jus21.com.br, você está nos acompanhando aqui no Instagram do Jus 21, você conhece o nosso site, mas tem um link aqui na bio, adquira os três cursos, adquira o curso da professora Samara, adquira os dois cursos do professor Rafael Osamero, vai gastar em investimento no máximo 1.400 reais esse mês que está 40% de desconto. Você vai ter um curso essencialmente prático com dois profissionais que estão demonstrando aqui, são profissionais de alta experiência de muitos anos, de gente que está acostumada a fazer aquilo ali todo dia, quer dizer, que vai ensinar o caminho das pedras e você, para tirar esse investimento e ter lucro, você só precisa ter um cliente, arrumar um cliente. É um diferencial para quem está começando, fantástico e vida a ter isso, concorda? Eu não quero dizer nada não, mas só com salário maternidade aí, que é baixinho, teoricamente, vamos dizer, do segurado especial, só um salário maternidade aí, você já compra os três cursos e ainda sobra uma coisinha. E uma outra coisa que pouca gente sabe, pessoal, também, é que você adquirir os cursos de prática do Jus 21, não só de previdenciário, mas de todos, você tem acesso a uma ferramenta dentro do site chamado Plantão de Dúvidas, o que é o Plantão de Dúvidas? Vamos supor, você está assistindo a aula do professor Rafael Rosa Romero, ele está falando lá da aposentadoria do professor, ele explicou uma coisa, você tem uma dúvida, você, obviamente, ele não vai fazer consultoria, não é uma consultoria, você não vai mandar uma cópia do processo para ele analisar, mas ele explicou um ponto X, meu curso, eu estou explicando como você faz a audiência de custódia, o curso de penal, você tem uma dúvida sobre a parte de perguntas ao capturado, que eu explico no curso, você manda para o Plantão de Dúvidas e eu vou responder, você ainda tem essa ferramenta para tirar dúvidas com os professores sobre os assuntos ministrados, então assim, para mim, eu queria ter isso quando eu me formei, a gente não tem essa possibilidade, é uma porta que se abre para o jovem advogado, para o Jus 21 está abrindo, com professores muito experientes, com um pequeno investimento, agora, eu dou um conselho, faça o combo, mas adianta, se você tem essa possibilidade, o valor é baixo, compra o curso da professora Samara, compra os dois cursos do professor Rafael, que você vai ver que depois desse curso, você vai querer continuar estudando direito previdenciário, é tanto que a professora Samara já está planejando novos cursos, o professor Rafael falou hoje comigo sobre três novos cursos, está chegando os cursos da professora Cátia também, depois a gente vai fazer live, e você vai ver que essa parte previdenciária é gigante. E uma coisa, Giovana, isso é muito interessante o que você está fazendo, falando aí, quem está nos assistindo, porque assim, a gente que trabalha com uma pontinha do direito previdenciário, sempre no nosso escritório acaba aparecendo, meu foco é essa linha aí do curso de prática, mas aparece para mim, por exemplo, aposentadoria do professor, aparece essas aposentadorias programadas, então aparece outros benefícios e outras questões, regime próprio, então assim, a gente que está no previdenciário acaba tendo que saber mais de uma coisa mesmo, porque chega no seu escritório, você pode ter um forte em um, mas acaba chegando outras demandas, entendeu? E se aí um jovem advogado já tivesse conhecimento a atrelar, ele não vai precisar delegar para outro colega, ou então fazer algum tipo de parceria, ele vai poder pegar esse processo também, pode ser forte, a demanda maior é X, mas ele pode ter essa base, porque aparece outras, aparece aposentadoria de tudo quanto é jeito. Oi, Giovana. Rafael, eu vejo o pessoal falando muito assim, eu vejo muita gente que não tem o estímulo para começar a dizer, não, porque tem muito advogado fazendo tudo, escuta o que eu estou lhe dizendo, especialista que sabe fazer, não tem, tem muita gente com carteira da UAB na mão, mas se você hoje dizer assim, olha, eu quero juntar 30 pessoas no interior do Pernambuco que sejam bons em aposentadoria rural, eu quero juntar 30 pessoas na Paraíba que sejam bons em aposentadoria rural, você vai ter dificuldade para arrumar. Então, é uma seara grande que se abre com uma facilidade que, como o Rafael disse, se na época dele tivesse, tinha poupado muito tropeço, não é, Rafael? Exatamente, Giovanni, mas imagina uma situação, você é uma pessoa do interior, está certo? Um advogado do interior. O que o interior tem? INSS e prefeitura. Essa prefeitura, que se não tem regime próprio, vai contratar o professor, vai ser o maior cliente. Então, entenda, você vai aposentar o pessoal rural, INSS, vai aposentar no INSS o professor da prefeitura, que está lá na prefeitura, seja contratado, seja com concurso efetivo, e esses dois, Giovanni, morrem, esses dois morrem, Giovanni, o rural e o professor morrem. Então, vai também fazer pensão por morte, isso aí casa. Se é uma pessoa do interior, tchau. Se é uma pessoa do urbano, aí o custo de professor e de pensão por morte é essencial. É porque eu trato sob o ponto de vista do urbano e do rural, a questão da pensão, mas a questão do professor, ele é essencial. Beleza, a gente está terminando aqui, eu só abri aqui rapidamente para os comentários, os comentários que eu cobriu aqui os professores, eu vou deixar aqui um minutinho, ver se aparece alguma dúvida, se não aparecer, a gente vai tirar os comentários para os professores se despedirem, mas lembrando mais uma vez, os cursos de prática e de previdenciário e toda a plataforma de prática está disponível no site do Jus21, jus21.com.br. Agora, esse preço promocional com 40% de desconto, que é o preço de lançamento, para os cursos de previdenciário e para todos os demais cursos, é só agora, esse mês, é só no mês de dezembro, que é o mês de lançamento, em janeiro vai chegar, vai voltar o preço normal, que já é um preço baixo, a média dos cursos é R$ 6,99, agora ele está ali com R$ 418, R$ 420, mais ou menos, então, é um excelente investimento. A Valclésia Alves, está dizendo, Samara, maravilhosa, está mandando um bocado de coraçãozinho para você, Samara. Obrigada, minha querida. O Clíndice Amaro, está dizendo, professor Rafael, é sensacional, um dos maiores professores do Brasil, eu concordo também, também indico, Rafael é grande professor, tenho muito orgulho de ver Rafael como professor da nossa porta, da nossa vida. Quem manda no prévio aqui no sertão é ela, estamos juntos. Muito orgulho de ter a professora Samara também, então é isso, pessoal, fiquem ligados, a gente ao longo das próximas semanas, aí vai ter esse período de Natano novo, mas ao longo, logo que voltar a janeiro, a gente vai ter muita live de outras áreas e entra no site do Jus 21 para vocês verem os cursos que a gente tem, inclusive os cursos de Previdenciário. Samara, rapidamente, as suas palavras finais aí, depois eu passo para o Rafael para a gente encerrar. Voltou, Samara? Voltou, voltou. Pronto, mete em bronca as palavras finais, eu passo para o Rafael para a gente encerrar. Gratidão aqui, pessoal, o pessoal que estava nos assistindo, vem-se embora fazer o curso aqui comigo no Jus 21, ser meu aluno, vem-se embora ser o aluno do professor Rafael. foi muito bom esse bate-papo, porque aí a gente tira as dúvidas, conversa um pouco sobre o curso, o que é que vai ter, que às vezes o pessoal fica com dúvida. E aí, quem tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar depois uma caixinha no meu Instagram, se tiver alguma dúvida sobre o curso, deixa lá, doutora Samara Amaral, que é... Isso. Doutora Samara Amaral, que aí você vai identificar e eu vou abrir uma caixinha de perguntas e se você tiver alguma mais, alguma dúvida específica que não foi falada aqui na live, pode perguntar que eu vou estar sanando e até a próxima. Até você ver o aluno lá no curso e eu estar respondendo as perguntas lá no plantão de dúvidas. Rafael? Primeiro, agradecer, Giovanna, o seu convite para compor esse seleto grupo de profissionais que demonstram experiência profissional na área, a confiança da plataforma Jus21, que tem muita credibilidade pela sua responsabilidade e a de Maurício em escolher os profissionais e a forma de trabalho que eu já conheço, que é gigantesca e são profissionais de credibilidade nacional. E depois dizer para vocês, pessoal, que eu sei o que é ser jovem advogado. Faz um pouquinho de tempo, não tanto, mas eu sei o que é ser jovem advogado. e eu sei o que é precisar trabalhar. E aí, a minha criatividade na época, Giovanna, aliada à sorte de ter sido procurada por essa pessoa inicialmente, porque era uma matéria que eu nem imaginava e hoje vivo disso, é o que coloca a comida na mesa da minha família, Giovanna, é o direito para o judiciário, fez com que eu fosse conseguindo ao longo do tempo. Mas foi árduo. A gente não tinha o acesso acesso a informações, a estratégias, Giovanna, administrativas, judiciais, a gente não tinha um aprofundamento. E isso dificultou bastante o meu caminho. Hoje, eu sei que a intenção do Jus21, ela é uma empresa, ela busca recursos financeiros, sim, mas é o zelo com o profissional, o jovem advogado. Então, isso passa pela seleção dos professores, dos conteúdos, a aprovação dos conteúdos que são encaminhados para a plataforma e é uma porta gigantesca de entrada para que você comece a sua advocacia de uma forma segura, confiável, com credibilidade e com possibilidades reais de prospectar, saber cobrar e de receber dinheiro de uma forma mais célebre. Então, é esse o recado. Procura lá www.jus21.com.br Temos vários cursos lá, não só de previdenciários, se essa não é a sua área maior de interesse. Temos penal, temos bancário, temos eleitoral, temos o próprio curso do PJE, Giovanni, que é essencial. Muitos advogados têm muita dificuldade com o PJE, até medo do PJE. Nós temos um curso específico com um profissional que eu conheço demais, um dos melhores profissionais processualistas que eu conheço na minha vida. Por sinal, o meu sócio. Para quem conhece aqui o Jus21, eu sou sócio do professor Rodrigo Rabelo e do professor, agora, professor, com muito orgulho, Bernardo Ferreira, que eu digo, Giovanni, é o melhor de nós três. Bernardo é o melhor de nós três. Então é isso. Eu preciso confessar uma coisa, o escritório mais chique que eu já fui na minha vida foi o Rabelo Ferreira e o Romero advogados lá em Campina Grande. Eu fiquei até com vergonha, não tem nem roupa para entrar naquele escritório. Isso é mistura. Juntaram um bolo lá que eu comi, o negócio era tão gostoso que eu passei dois dias sem querer almoçar para não tirar o gosto da boca, sabe? Negócio é chique, pensa. Ah, meu Deus do céu. Negócio é chique. Galera, então é isso. Doutora Samara, doutor Rafael, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, muito obrigado. Você que está curtindo aí esse projeto do Jusim Pio, quando a live fica salva, vai lá, deixa teu comentário, manda para alguém que você acha que precisa ver essa live. Isso ajuda também a gente tirar mais conteúdo para você. E como os professores disseram, você quer começar a sua advocacia tendo alguém que encurte o caminho para você, alguém que quebrou muita pedra para que os outros não precisem quebrar tantas pedras e possa criar uma base. O Jusim Pio está montando uma equipe que mudeste a parte e o Fuleraje lá sou eu. O resto, todo mundo é gente que se garante muito, muita responsabilidade, gente que conhece o que está falando e você vai encontrar isso nos cursos de prática do Jusim Pio. Beleza, pessoal? Boa noite, valeu demais e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau.